É hora de falar de Refinari, marmoraria por aqui. Semana passada vocês conheceram o Joel, o Joel que é o proprietário da Refinari, que fica localizada em igrejinha. A Refinari trabalha com todos os tipos de pedra, tem um trabalho extremamente comprometido, um trabalho muito bem feito, uma equipe extremamente especializada, e uma preocupação em ter os seus certificados com pedras, onde a gente sabe a procedência, e também uma grande preocupação com o meio ambiente. A Refinari realiza um serviço incrível, tanto com quartzo, tanto com a pedra para a sua cozinha, para o seu banheiro, ou para outra parte da casa, uma parede, ou de área externa. Pedra é com a Refinari. Com a Refinari a gente tem a certeza de que está trabalhando com uma empresa com experiência, seriedade e muito comprometimento. Está precisando de uma pedra? Não esqueça, Refinari, marmoraria, fala com o Joel, que o Joel resolve todos os seus problemas. O Joel, eu posso te dar a sua又enez. Bom, amor,worth, de palavra.